Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 29 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto. A matéria institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas no âmbito das instituições de ensino do município de Santa Maria. Já na sessão realizada no dia 27 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei e três emendas ligadas a essa matéria. O projeto institui o Programa Farmácia Viva, no município de Santa Maria. Em audiência pública realizada no dia 26 de setembro, o Poder Executivo apresentou as metas fiscais do segundo quadrimestre do ano. A atividade foi coordenada pelo vereador Juliano Soares, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e contou com a presença do vereador Manuel Bardic, membro da comissão, da assessoria técnica do Poder Legislativo e de representantes da Secretaria Municipal de Finanças. A apuração do resultado primário, por exemplo, fornece uma comparação entre as receitas e despesas primárias, nas contas públicas. E no primeiro quadrimestre, este resultado foi de quase 72 milhões. Confira mais informações sobre a audiência no site da Câmara. Em reunião realizada no dia 27 de setembro, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Santa Maria tratou de assuntos administrativos, entre eles, a adequação do Legislativo à nova lei de licitações e a retomada do horário de expediente em turno integral, a partir da próxima segunda-feira. No dia 28 de setembro, a Câmara de Vereadores realizou sessão solene para a entrega do troféu Cepete Araju, juntamente com o Poder Executivo Municipal e também com a 13ª Região Tradicionalista. A premiação foi instituída pela Lei Municipal nº 3.075, de 1988, como forma de valorizar o esforço das entidades tradicionalistas em participar do desfile em homenagem à Revolução Farroupilha. O grande vencedor desta edição foi o Centro de Pesquisas Folclóricas, Piá do Sul. Confira a premiação na íntegra no site da Câmara. Na próxima segunda-feira, 3 de outubro, a Câmara retoma o expediente em turno integral. O horário de funcionamento do Parlamento Municipal será de segunda a quinta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. E na sexta, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Já as sessões plenárias ordinárias acontecerão às 3h da tarde, todas as terças e quintas-feiras. Siga acompanhando as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí